Três anjos desceram pro céu Para a santinha encontrar E logo eu me despertei A santa eu fui procurar Santa Madre Bernada Aonde que vós está? Eu sei que vós está no céu Pede a Deus pra me curar Eu sei que vós está no céu Pede a Deus pra me curar Pede a Deus pra me curar Seu do céu Para a santinha encontrar E logo eu me despertei A santa eu fui procurar Santa Madre Bernada Aonde que vós está? Eu sei que vós está no céu Pede a Deus pra me curar Eu sei que vós está no céu Pede a Deus pra me curar Pede a Deus pra me curar Pede a Deus pra me curar Pede a Deus pra me curar